Febre Tinha uma marcação aqui de reboque Eu disse, eu vou tirar o do reboque do Caba Chega, quando ele chega aqui eu conheço com ele Pegou três piquetão, né? Estávamos ali Tinha tirado esse reboque aqui É de um patrocinador Dali Patrocinador não, amigo, né? Deles Só que eu botei de frente Desagreitaram aqui Mas depois tudo pronto é os... Jogue pra baixo? Jogue? É Não, não, tem medo, pode quebrar, pode quebrar Quebra não Quebra não Joga apoiaduzinho Joga ele reto, assim Assim, ó É, assim Também você jogou aqui, nem joga Também você jogou aqui, nem joga